Olá, bom dia pra você. Eu sou Renata Corsini e hoje é sexta-feira, 12 de julho. A partir de agora, estamos juntos no Brasil em Dia, com muita informação e serviço pra você. Confira os destaques desta edição. Plenário da Câmara tenta encerrar hoje a votação em primeiro turno da nova Previdência. O governo trabalha para aprovar o texto em segundo turno, antes do recesso parlamentar. O Ministério da Educação quer colocar 1 milhão e 700 mil crianças na creche até 2020. E estudantes que concorrem ao FIES têm até hoje para complementar a inscrição. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais. A Câmara dos Deputados entra no quarto dia seguido de votação da nova Previdência. O texto base já conseguiu sim de 379 deputados, que agora votam os destaques. Três foram aprovados ontem, ainda faltam oito. Quem explica pra gente ao vivo é o repórter Glauco de Queiroz. Olá Glauco, bom dia pra você. Olá, bom dia Renata, bom dia a todos. O dia hoje aqui na Câmara será dedicado a finalizar a apreciação desses oito destaques ao texto base da reforma da Previdência. A previsão é que os trabalhos comecem às 10h30 da manhã. Ontem, os deputados foram até às 2h da madrugada, mas não conseguiram finalizar a votação de todos esses destaques. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que quer votar ainda hoje o segundo turno. Mas ele, ontem mesmo, admitiu que isso pode ficar para a semana que vem, caso não se consiga a mobilização necessária. Agora, quanto aos destaques apreciados ontem, foi aprovada a redução do tempo mínimo de contribuição para os homens, que caiu de 20 para 15 anos em relação ao texto base. E o das mulheres caiu de 40 para 35 anos o tempo de contribuição para terem direito a 100% do valor da aposentadoria. Também foi aprovada a emenda que reduz a idade mínima de aposentadoria para policiais que servem à União, no caso daqueles ainda que se enquadram em regras de transição. E hoje devem ser debatidos aí destaques relativos à pensão por morte para quem não tem renda fixa e também uma suavização aí das regras de transição para os professores. Renata, com você. Obrigada, Glauco, pelas suas informações. E agora há pouco, pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro disse que uma comissão do Congresso aprovou a MP da Liberdade Econômica, que dentre outros pontos vai dispensar alvará do Poder Público para atividades econômicas de baixo risco, o que, segundo o presidente, garante menos burocracia e mais empregos no país. E as certidões de óbito e nascimento não terão mais prazo de validade. Foi o que anunciou o presidente Jair Bolsonaro em reunião com parlamentares. De acordo com o presidente, é uma medida simples, mas que facilita a vida do brasileiro. Medida para ajudar o povo. Vocês sabiam que o atestado de óbito tem prazo de validade? Seixão de nascimento tem prazo de validade? Então, olha só, quem precisa de um documento desse, pega aí o pai, o avô, que faleceu há algum tempo, né, e precisa desse nome em algum local, tem que tirar uma nova certidão de óbito. Uma nova certidão de nascimento pra vocês mesmos. Com toda a certeza, os senhores têm dezenas, centenas de situações que a gente pode ajudar o povo brasileiro. A Agência Brasileira de Inteligência, a BIM, tem novo diretor-geral, Alexandre Ramagem, que é delegado da Polícia Federal e foi indicado ao cargo pelo presidente Jair Bolsonaro. Após passar por Sabatina no Senado Federal, ele tomou posse nesta quinta-feira. Capacidade cibernética e velocidade são os maiores desafios da Agência Brasileira de Inteligência, a BIM, segundo o novo diretor-geral da agência, Alexandre Ramagem, que tomou posse nesta quinta-feira. Desafio de auxiliar a evolução da inteligência de Estado no Brasil. Todo país de primeiro mundo e o Brasil com potencial para estar entre eles, com a economia pujante, com a democracia consolidada, merece deter uma inteligência de Estado com capacidade, com credibilidade perante as demais instituições, perante a sociedade. A BIM é responsável por fornecer ao presidente da República e aos ministros informações e análises estratégicas. O órgão tem por missão assegurar que o Executivo Federal tenha acesso a conhecimentos relativos à segurança do Estado e da sociedade. Para o presidente Jair Bolsonaro, que participou da posse, o chefe do Executivo precisa saber o que está acontecendo no país para se antecipar e tomar as melhores decisões. A gente precisa da informação para que não seja surpreendido. Nós temos que ter a capacidade de se antecipar a problemas e mais ainda. A informação bruta, mais precisa, para que a gente possa tomar boas decisões. O Ministério da Saúde e o Instituto Pasteur fecharam um acordo para alavancar as pesquisas sobre prevenção de epidemias como zika, dengue e febre amarela. A Fiocruz vai receber cerca de 40 milhões de reais do governo francês. Quem nos traz os detalhes ao vivo de São Paulo é Ricardo Ferraz. Olá, Ricardo. Bom dia para você. Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil Índia. O acordo entre os dois países gerou a plataforma científica Pasteur-USP, a Universidade de São Paulo, para desenvolvimento de pesquisas sobre vírus e outros agentes que podem causar infecções que provocam danos no sistema nervoso central, como zika, dengue, febre amarela, influenza e até a doença do sono. Os pesquisadores querem encontrar métodos para prevenir essas doenças. A plataforma será composta por 17 laboratórios localizados no Centro de Pesquisa e Inovação na USP. Foram investidos 40 milhões de reais, sendo 15 milhões em equipamentos. Agora um outro assunto, Renata. A gente tem falado aqui no Brasil Índia bastante a respeito da campanha de vacinação do sarampo para pessoas que têm entre 15 e 29 anos de idade na cidade de São Paulo. Essa campanha terminaria hoje, mas ela foi prorrogada porque o número de casos no Estado aumentou em mais de 300%. A meta é vacinar quase 4 milhões de pessoas na capital paulista e em outros 5 municípios da grande São Paulo. Porém, esse número está muito aquém. Apenas 50 mil pessoas foram vacinadas até agora. Eu estive ontem em Osasco para conferir como que estava sendo essa campanha, o andamento dela e realmente a situação é bastante preocupante. Vamos ver na reportagem. A Lesca não se lembra se foi vacinada contra o sarampo durante a infância. Na dúvida, achou melhor não arriscar. Me recordo de não ter tido sarampo, mas a vacina não lembro de ter tomado. Além de Osasco, outros 4 municípios da grande São Paulo passaram a vacinar pessoas de 15 a 29 anos de idade contra o sarampo. O vírus do sarampo se alastra pelo ar e apenas uma pessoa infectada pode contaminar ou traz 20. Daí a importância da vacinação. Cerca de 10% das pessoas infectadas por esse vírus terão, principalmente crianças, com a principal complicação, otite, com a complicação mais grave, pneumonia. O Ministério da Saúde enviou 1,5 milhão de doses para intensificar a vacinação. A meta é imunizar quase 3 milhões de pessoas, mas até agora apenas 50 mil receberam a vacina. A partir de segunda-feira, haverá vacinação em locais públicos, como estações de trens e de metrô. Os pré-selecionados no FIES têm até hoje para complementar a inscrição. Para concorrer ao financiamento, o candidato precisa ter feito qualquer uma das últimas 10 edições do Enem ter tirado média igual ou superior a 450 pontos e não ter tirado zero na redação. Os detalhes estão em fies.mec.gov.br. O programa Idiomas Sem Fronteiras oferece curso de inglês para universitários e cursos de português para alunos estrangeiros. As vagas estão abertas até 18 de julho. Vamos ao Rio de Janeiro conversar com Priscila Terezo, que tem as informações. Priscila, bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. No total, são 1.420 vagas para os cursos de inglês em 18 universidades federais e 485 vagas para os cursos de português para estrangeiros em 13 instituições também federais. Podem se candidatar no programa Idiomas Sem Fronteiras os alunos de graduação e pós-graduação, técnicos e professores dessas instituições de ensino, estrangeiros que tenham CPF e vínculo com alguma universidade parceira do programa e professores de idiomas da Rede Pública da Educação Básica. Os interessados devem se inscrever no sistema Idiomas Sem Fronteiras aluno pelo site do programa. Nesse site é possível conferir o edital completo e quais são as instituições com ofertas de vagas. As aulas presenciais são gratuitas e a distribuição dos alunos é feita depois de um teste de nivelamento online na plataforma do programa. Voltamos com você, Renata. Obrigada pelas informações, Priscila. E até 2026, o Exame Nacional do Ensino Médio vai deixar de ter a versão em papel e passará a ser aplicado apenas digitalmente. O modelo piloto já começa no ano que vem e vai permitir a realização do exame em várias datas ao longo do ano, por agendamento. Os participantes vão poder escolher no ato da inscrição pela forma digital ou pela tradicional prova em papel. Nesse primeiro ano de teste, o modelo digital vai ser aplicado para 50 mil candidatos em 15 capitais. Tiago estuda cerca de 8 horas por dia para tentar o Enem no curso de medicina. Segundo ele, a versão digital da prova vai garantir mais conforto para os candidatos. Nesse sentido de você ter a praticidade de agendar a sua própria, a data da sua prova, ter essa comodidade, eu acho que ia ser bem legal. A versão digital do Enem vai permitir a realização do exame em várias datas ao longo do ano, por agendamento, além de promover a interiorização das provas. Com a digitalização do Enem, o governo espera economizar com a impressão de papel, o que será um ganho para o meio ambiente. Para se ter uma ideia só este ano, mais de 10 milhões de provas serão impressas para cerca de 5 milhões de candidatos confirmados na edição. E os custos de aplicação superam os 500 milhões de reais. A gente mobiliza quase 492 mil pessoas só para fazer uma única prova do Enem. Quando você coloca isso ao longo do ano, em um ambiente mais controlado, você consegue diminuir, por exemplo, a quantidade de pessoas necessárias para fazer a aplicação das provas. Para este professor, seja com a prova digital ou impressa, o importante é que o aluno não seja prejudicado no exame. Eu acho que do ponto de vista acadêmico, do conteúdo, a princípio não muda muita coisa para os professores, porque a matriz é o mesmo, das habilidades, das competências. Então, acho que o trabalho de sala de aula, ele vai continuar o mesmo. Colocar 1 milhão e 700 mil crianças na creche até 2020. Essa é uma das metas do Termo de Compromisso para a Educação Básica, lançado pelo Ministério da Educação. Um compromisso que une estados, municípios e governo federal em torno da educação básica. Tudo para tornar o Brasil referência em educação na América Latina. É fundamental avançar. A gente não tem alternativa a não se avançar. Esse conjunto de ações entre estados, municípios, todos nós brasileiros juntos, para resolver uma coisa que é necessária, que é básica, que é primária, que é a educação fundamental. Para incluir 100% das crianças na educação infantil, a meta é concluir mais de 4 mil creches até 2022. A gente precisa definir, identificar quais são as razões que levaram a estarem paralisadas e dar continuidade àquelas que realmente possam ser continuadas. Para reduzir a evasão e melhorar os indicadores educacionais, o compromisso passa pela ampliação de horas-aula por dia e pela maior atenção aos alunos repetentes. O MEC também quer fortalecer o ensino em tempo integral no ensino médio, com investimentos que somam 230 milhões de reais até o fim de 2019. O Ministério da Educação também quer levar conexão de internet a 6.500 escolas rurais por meio de satélite, atendendo 1 milhão e 700 mil estudantes. Para isso, serão investidos 120 milhões de reais até o fim deste ano. Outros 114 milhões de reais serão repassados para 32 mil colégios de zonas urbanas. Cerca de 17 milhões de alunos serão beneficiados. Outra prioridade do governo é implementar até 2023 108 escolas cívico-militares, atendendo cerca de 108 mil alunos. Se todos nós acreditamos que é possível avançar, e é possível, a gente vai poder dar passos importantes. Por hoje é só, nos acompanhe também pelas redes sociais. Ótima sexta-feira e bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.